E agora chegou a hora daquele quadro, YouCat. Nesse quadro nós conhecemos um pouco mais da nossa igreja, daquilo que é colocado como norte, para que possamos buscar e seguir a nossa caminhada espiritual. Então, vamos conferir? E hoje nós vamos fazer o YouCat com o Padre Wellington Santos. Bom dia, Padre Wellington, sua bênção. Que prazer e alegria tê-lo conosco. Bom dia, Moninha. Deus te abençoe. Prazer imenso estar contigo. E pedi também as bênçãos de Deus para todos que estão agora em casa, e que nos acompanham. Padre, hoje dia 23, amanhã 24. O que Deus quer nos mostrar quando Ele envia Seu Filho? Olha, estamos pra poder, e já nos preparando, porque a gente, pelo menos, fomos convidados a celebrar a novena de Natal. Nós estamos nos preparando pra ser, em nosso coração, a manjedoura que acolhe Jesus e renova a esperança a cada dia. A nossa esperança, especialmente nesse tempo tão turbulento que a gente tem vivido, enquanto mundo, enquanto pessoa. Então, olha, nós estamos nos preparando, de fato, pra poder viver essa intimidade com o Senhor. Este encontro com Deus que vem nos visitar, que se encarna na nossa humanidade. É bom a gente estar junto com o Moninha neste dia, até pra gente poder preparar com mais intensidade aí o nosso coração e o vício das festas que se aproximam. É verdade, padre. A gente vai preparando o nosso coração pra festa. E Deus, ele envia Jesus pra nos redimir. As pessoas têm tanta dificuldade de entender essa palavra, redimido, né, padre? O que é, como que a gente é redimido? Então, é bonito pensar que, de fato, é assim, olha, nós celebramos a encarnação do verbo de Deus, que vem salvar teu povo. Como as antigas profecias diziam, e nós vemos sendo concretizado em Jesus Cristo. Ele é a redenção. É aquele que toma o nosso lugar. E o sentido desse redimir? É aquele que toma o nosso lugar e nos dá a oportunidade de uma vida nova. Redimido dos nossos pecados, das nossas faltas, como um convite constante também, que nos é feito, não adianta nada. É a gente entender que Cristo redime os nossos pecados e a gente continuar numa vida de pecado. E a redenção, ela nos chama, a conversão é uma conversão profunda do coração, né? Pra gente poder transformar a vida, transformar o jeito de ser, a nossa experiência cristã, pra gente poder humanizar o mundo, né? Quanto mais cristão formos, quanto mais de Deus nós fomos, mais no céu nós projetarmos a nossa vida, mais humanos seremos. Então, é a experiência da redenção que vai tirar, né? Aí a culpa, o peso do pecado, a cruz do nosso egoísmo, pra nos colocar nas costas o leve fardo de Jesus. Que é, de fato, essa experiência da vida eterna, da salvação. Fala-se Jesus Cristo 100% homem, 100% Deus. Deus se tornou homem em Jesus Cristo? Certamente, né? A gente até tem que tomar os cuidados, ser importante trazer, Monia, porque era uma das heresias do primeiro século. Várias das heresias surgiram disso. Jesus era homem? Era Deus? Como era, né, nesta realidade? Pra alguns diziam que não, que era só Deus. Pra outros, que era só homem. E por aí, né, surgiram muitas heresias. Então, pra gente poder trazer essa certeza, nós vamos celebrar no Natal, primeiro a memória, né? A memória da encarnação do Verbo de Deus, em que Jesus foi 100% homem, 100% Deus, a orientar caminho de vida. E fazer ali, né, na celebração do Natal, a confirmação da nossa esperança na segunda vinda de Cristo. que vem com a totalidade aí da sua divindade, do seu ser, pra nos salvar, pra nos dar a vida nova, pra nos garantir o reino dos céus. Então, aí, o cuidado com as heresias é muito importante. 100% homem, 100% Deus, na mesma natureza, na mesma pessoa divina, Jesus Cristo. E quando a Bíblia fala que Deus é amor, né? A gente poder entrar nesse amor e mergulhar nesse amor de Deus. O que é que significa? Porque é uma coisa tão ampla, fica aparecendo, às vezes, uma frase solta, Deus é amor, Deus é amor. Mas aonde que chega esse amor, padre? É bonito isso, Monia, porque essa definição que está na carta de São João, ela é a definição mais completa e a mais sintética pra falar o que é Deus. Deus é amor. De fato, quando a gente fala isso, num tempo em que as pessoas estão entendendo tão pouco o que é amor, a gente não vai conseguir compreender o que é Deus, o que é Deus que é amor. Aí é preciso a gente entender esse sentimento que é nosso. O amor é um sentimento nosso. É um sentimento que toca aí a nossa humanidade, é sentimento que nos humaniza. Pra gente poder tirar dessa percepção, o amor é o sofrimento que a gente tem por causa de alguém que não está correspondendo no sentimento que a gente tem. Aí o amor vai tomando muitas dimensões de posse, de ter mesmo as pessoas. O amor é esse sentimento de gratuidade, de uma abertura sem tamanho. Quem ama sem exigir uma moeda de compensação, alarga demais os horizontes da vida. Aí a gente começa a perceber que, de fato, é Deus que a gente vai encontrar. Uma forma assim, olha, infinitesimal pra gente poder entender o que é amor, Moninha. Você pode me dizer o amor de mãe pra filho. E é enorme, né, essa experiência do amor da mãe pro filho. E o amor de Deus é muito, mas muito maior do que esse amor. Mais autêntico, mais jesuíno, que a gente pode experimentar. É verdade, porque a gente ainda fica com raiva dos meninos. Fica sem conversar com os meninos. E eu acho muito difícil Deus ficar sem conversar com a gente, né, padre? Exatamente. Mesmo quando tem esses descompasso, mas no coração de uma mãe, pelo menos na maioria das mães, tem algo ali, olha, que liga ao filho, que é lindo essa experiência. E o amor de Deus é muito maior que isso. É verdade, padre. É lindo mesmo essa experiência, viu? Padre, o que significa dizer que Jesus Cristo é, ao mesmo tempo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem? Aí é essa experiência que a gente está proclamando da encarnação do verbo. Dizer que Jesus Cristo é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, é a gente professar a nossa fé que Ele se encarnou na nossa humanidade. Deus, verdadeiramente Deus, se encarna na nossa humanidade. é até, né, um dos elementos da nossa profissão de fé, do símbolo niceno constantinopolitano. É, a gente vai falar dessa experiência que a gente faz. Olha, é verdadeiro Deus, é verdadeiro homem, é Jesus Cristo que encarna na nossa humanidade. Natal não é celebração de uma fantasia ou de uma lenda, é de uma verdade que nós professamos, de Deus que se encarna na nossa humanidade, em Jesus Cristo. Então, é isso que proclamamos ao falar, que é Deus verdadeiro, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Lindo demais. O evangelho de hoje, padre, é o canto, de hoje ou de amanhã, agora estou na dúvida, vai ser o Benedito o canto de Zacarias. Quando ele fala hoje, hoje, né, o nome dele vai ser a João e Zacarias vai fazer o cântico de Zacarias, amanhã vai continuar esse evangelho e ele termina no canto Benedictus, ele termina dizendo, porque enviou para nós o sol da justiça que vai nos conduzir aos caminhos da paz. Jesus é o sol da justiça? É bonito essa imagem, porque é dito, né, e se usa desde o início da nossa igreja, Jesus como sol invictus. Tanto que o dia 25, né, é celebrado nessa noite de Natal, no dia de um solstício, lá no hemisfério norte, solstício de inverno ali. Então, para poder a gente fazer uma experiência bonita assim, olha, quando a gente vai dizer de Jesus como esse sol de justiça, aquele que ilumina, é aquele que é a fonte da vida, porque sem o sol não teria vida, né, no nosso planeta. Então, Jesus, essa imagem é fantástica para falar. Jesus é esse sol de justiça, é este que faz resplandecer o caminho, que vai aí, olha, desfazer as trevas, a escuridão da nossa vida. E essa imagem é tão bonita, porque a gente também pode falar dela de Maria, porque a gente fala de Maria como a experiência da lua, né? A lua não tem brilho próprio, ela se ilumina do sol, né? Maria é isso, né, que se ilumina de Jesus Cristo para iluminar a nossa vida, para nos dar um norte nas noites traiçoeiras da vida. Então, é uma imagem muito bonita, né, nesse cântico, né, como bem lembrado, Benedictus, para falar de Jesus como esse sol de justiça, que ilumina a nossa história, o nosso caminhar. Lindo demais, padre. Vamos para as considerações finais, a sua mensagem de Feliz Natal e a sua bênção. Olha, agradeço muito a oportunidade, gente, de viver até o longo desse período e hoje, especialmente, nesse Yoquete. Aí, Moninha, nesse tempo difícil que a gente vive, em que muitas cenas destes pré-exérbios estão sendo vivenciados pelas nossas famílias, pelos cristãos, pelos nossos irmãos, de muitos que estão aí abandonados, têm necessidade de fugir, né, da sua própria terra. É a realidade que vivem muitas famílias de não ter um lugar, né, de ter que, muitas vezes, encontrar estrebarias aí ao longo da vida. Nessa realidade, a gente poder deixar ser iluminado por este nascimento. Cristo é a luz dos povos, é a luz que nos ilumina. Então, vivam bem, né, este Natal do Senhor. É a festa do encontro de Deus que, por amor, se encarga na nossa realidade. Exergejo, desejo a todos um feliz e santo Natal. Possamos vivê-lo com muita solidariedade e proximidade, vencendo aí as diferenças que possam existir, né, nas nossas vidas. E que esta bênção agora possa fecundar aí coração e vida de cada um, para viver santamente neste Natal. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-os o Deus rico em amor e misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Feliz Natal, Moninha. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Abençoe. Obrigado.